Artbox para o seu banheiro, box direto da fábrica. Exatamente. Com preço mais baixo essa semana? Mais baixo, você que agora estava querendo fechar um box, agora é a oportunidade. Baixou o preço? Baixou o preço. E tem exemplo, vamos falar desse aqui. Um box no vidro incolor, 80 por 1,90, frontal, 6 de 30 reais colocado. 6 de? 30 reais. Em 6 vezes para você, porque é direto da fábrica. Se você quiser fazer o conjunto com canto? De canto, 80 por 80 por 1,90, 6 de 59 reais. Aumentou só um pouquinho, 6 de 59 reais. Quer ver, tem mais. Você pode escolher aqui a cor do vidro, das ferragens também. E esse box de canto aqui, com as ferragens combinando. Isso, no vidro fumeu, 80 por 80 por 1,90, 6 de 66 reais. Agora, detalhe, para você que está assistindo o Shop Tour, vai o que de presente? Um porta-shampoo de brinde. Tá legal, é só comprar aqui com eles. Você pode ligar, ligação totalmente grátis, 0800... 772-1513. 0800... 772-1513. Artbox.